O que é a delícia? Ela tá de maquinha de fila 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 Batana novinha e uma batana É só um batana Ela tá de maquinha de fila Tchau, tchau, tchau Toca, soca, sem nem te preocupação É nem te vaca, soca, 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 soca Soca, 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 dogu, 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 dogu Tá seca, é o brabo da putaria É a milha Tá de marquinha de fita Ela não soa da minha cabeça Tá começando a ver Ela vem em beleza Ela tá É a milha É a milha Ela vem em beleza Ela vem em beleza Ela vem em beleza O que é isso? Vem de boca, vem de boca, vem de boca, vem de boca, vem de boca Comeverage to shit Sunset 工, causing, causing contagious Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 VITAR outreach to 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 Ficou bem, ficou bem A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL